Aqui na esquina da Rua 8, com a Avenida 13, está o marco histórico da fundação da cidade de Barretos. Terreno anexo, encontra-se a Casa de Convivência Dr. Mariano Dias. Aqui já foi o manicômio da região. O espaço é amplo, porém antigo, em que pese as várias reformas e adaptações. A partir do fim dos anos 90, foi definido que os manicômios deveriam deixar de existir e os pacientes redirecionados para núcleos de assistência em saúde mental. Foi o fim do asilo Dr. Mariano Dias, que a partir do ano 2000 se transformou em Casa de Convivência, que abriga idosos e pessoas portadoras de deficiência física ou mental. No local, são servidas seis refeições, sendo café da manhã, lanche, almoço e jantar. Com 34 assistidos e 24 funcionários, as despesas são grandes, até porque o custo de vida está cada vez mais alto, principalmente na alimentação de carnes e outros itens. Apesar dos convênios governamentais, município e estado, e promoções diversas, devido à pandemia as doações diminuíram. Com isso, a direção do Mariano Dias pede ajuda. Devido à pandemia, diminuiu drasticamente. A gente sente no dia a dia e até por isso que a gente está fazendo apelo à população. A instituição é da cidade, acolhe os moradores do nosso município e nesse momento a gente precisa muito dessa ajuda. Alguns assistidos estão no local há mais de 30 anos e são muitas histórias vivenciadas em toda a evolução da entidade até os dias de hoje. O aumento da demanda e agora com pacientes acamados, as despesas estão maiores. Antes nós atendíamos entre 24 idosos a 26. Atualmente nós temos 34 idosos. Não atendíamos idosos acamados. Hoje nós temos 7 idosos acamados, que a gente considera como grau 3. Então os cuidados que começaram a ser totalmente modificados, o atendimento diário, o custo é muito elevado. Nós temos hoje uma equipe preparada para buscar todas as doações. Então é só entrar em contato conosco pelo telefone. Nós vamos até as residências, os locais indicados. Buscamos sem problema nenhum 24 horas. A Casa de Convivência Dr. Mariano Dias Atende pelos telefones 3322 6811 Ou celular 99757 1746 A M. Obrigado.